Fala pessoal, vamos para mais um vídeo no canal, estou em Campinas, é aqui próximo do aeroporto pessoal, bem do lado aqui do aeroporto de Miracopos, eu estou aqui, esse bairro aqui chama bairro Fernanda e o que acontece, aqui é muito próximo de uma favela que tem aqui, que é o Campo Belo, a turma não gosta muito de chamar favela, a turma fala mais hoje em dia chama mais de comunidade, mas é um bairro aqui e é um bairro considerado violento pessoal, é um bairro que o pessoal tem medo de entrar aqui, o pessoal tem medo de entrar nesse bairro aqui do Campo Belo, aqui é o Fernanda que é do lado, mas para entrar nesse Fernanda você tem que entrar pela entradinha ali do Campo Belo e aqui é complicado pessoal, é um bairro violento, a noite eu não entro aqui de jeito nenhum, porque o índice de assalto aqui, de sequestro e tudo é alto né, é alto, os Ubers reclamam muito, os Ubers, os passageiros aqui, quem mora aqui nesse bairro aqui do Campo Belo sofre para pegar o Uber viu, sofre para pegar o Uber porque os Ubers não querem vir para cá né, os Ubers tem medo de vir para cá e eu tenho um amigo meu que é Uber, era Uber né, não trabalha mais com Uber, ele parou porque ele ficou traumatizado, ele estava passando por aqui, estava indo de vinhedo e passando por aqui e aí ele sofreu um assalto, cercaram ele né, três motos cercaram ele e sequestraram ele e aí judiaram dele, bateram nele, tiraram dinheiro da conta dele né, fizeram fizeram miséria e aí ele ficou com trauma disso, nunca mais voltou a trabalhar no Uber né, infelizmente a pessoa procura um meio aí de ganhar um dinheirinho extra e acaba não podendo trabalhar né, ganhar um dinheirinho extra por causa disso né, deixa aquele carro passar lá, deixou eu passar então, deixou eu passar, porque tinha um carro atrás de mim que não abriu a passagem para ele, depois que eu fui perceber, então pessoal aqui realmente não é um lugar para, e eu a noite não entro aqui mais de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque é muito perigoso, é perigosíssimo aqui então, eu não entro aqui a noite de jeito nenhum, se eu estou trabalhando de Uber e toca viagem para a noite, a noite eu não venho de jeito nenhum, muito complicado, durante o dia ainda assim é arriscado, durante o dia ainda assim é arriscado, mas, mas aqui é o bairro do Campo Belo pessoal, bairro do, aqui sim ó, aqui ó já é o Campo Belo, ali era o bairro do Campo Belo, ali era o bairro do Campo Belo, ali era o bairro do Fernando, e aqui é o seguinte, rola baile funk né, e tudo mais aí, que é complicado, complicado, complicadíssimo, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui pessoal, e assim ó, a população sofre né, porque a população é de bem né, pode ver, é o povo trabalhador né, aqui ó, o rapaz vendendo fruta ali, legumes né, tem os comérciozinhos aqui ó, né ó, vendendo roupa, né, tem o salão de cabeleireiro né, o pessoal, trabalhador honesto né, felizmente, no meio, os bandidos eles se infiltram no meio né, aqui é, é asfalto não, não é asfalto, onde que é o asfalto aqui, era ali, acho que era ali pessoal, acho que eu vou ter que voltar aqui hein, pelo jeito era ali, ou é ali na frente, não é ali na frente, porque eu não quero pegar a estrada de terra, aqui só tem poucas ruas com asfalto, então eu tô andando no asfalto aqui, o resto é tudo estrada de terra, acho que aqui ó, que ali na outra ali, que os carros entrou ali, é a terra, aqui também é terra, não tem jeito, tem que pegar a estrada de terra aqui ó, acabei de lavar o carro, o ruim de entrar aqui é isso também né, você lava o carro, e aí a de o a a pista tá ali ó A mão que entra aqui é asfaltada Mas a mão que sai não é asfaltada As ruas para sair daqui é terra E aqui, pelo que eu vi aqui Eles vão desapropriar aqui bastante Em volta dessa vinda Está vendo aqui, onde está passando esse ônibus É a pista que vem de Vinhedo E vai para, e termina no aeroporto Aquela estrada lá Que lá em Vinhedo ela é conhecida como Ela é conhecida como Estrada da Boiada Essa pista aqui, para cá Sentido aqui Sentido para lá Ela vai para Vinhedo Para o lado direito, para o lado esquerdo Vai para o aeroporto de Campinas Vamos aqui para o lado esquerdo E vamos ali para o aeroporto de Campinas Aqui pessoal, essa pista aqui Eles estão falando que vai Desapropriar aqui o entorno Vai duplicar ela e vai E vai Fazer obras aqui Para não ter mais aqui Sempre acontece a tal da Feira do Rolo De final de semana Sábado, domingo Mas aqui, nessa pista Aqui onde a gente está passando Sempre tem É perigoso Sempre tem assalto aqui Principalmente nessas lombadas O carro para Para passar devagarzinho a lombada aqui E os bandidos aproveitam Para assaltar os carros Principalmente quem está saindo ali do aeroporto Que quer pegar a Ianguera Está vendo? Esses caras aí andando na moto Você fica meio Não se vocês estão vendo ali Mas vocês viram que passaram ali direito Do lado direito Você fica meio esperto Você fica Não dá para saber quem é bandido Quem é cidadão honesto Você está em um lugar Que é perigoso Que o índice de criminalidade é alto Você não vai passar tranquilo Você vai passar com receio Vou levar vocês até ali Pessoal, no aeroporto Vocês vão ver O aeroporto de Campinas Fica bem do lado aqui O entorno do aeroporto É cheio de favela Aqui de Campinas O entorno do aeroporto de Campinas É cheio de favela Não tem Não é assim Tranquilo Então Por exemplo Uma vez eu trabalhando de Uber no aeroporto Faz tempo já Estou com uma viagem Para uma favela aqui Beleza Fui lá pegar Essa pessoa Era um casal Cheguei lá Você olha pelo porte da pessoa Pelo jeito que a pessoa se veste Você sente Você já vê já Aí eu achei estranho Falei Esse casal Não é daqui E aí eles começaram a falar comigo Você viu que isso está aqui Do sul Do Brasil Ali o aeroporto ali na frente Pessoal Saindo aqui à direita Sai ali na Santos Dumont Vai para o sentido Centro de Campinas E aí pessoal Aí o cara pegou E eu falei Aí eu confirmei o endereço com ele Aí ele É isso mesmo E tal Aí eu peguei E falei Tá bom Aí ele pegou E olhou assim Para mim Você conhece aqui Eu achei que ele Não vou questionar Aí ele perguntou Você conhece aqui Conheço Eu moro aqui na região Não moro aqui em Campinas Eu moro em Vinhedo Mas eu conheço aqui Aí ele pegou E falou assim Esse lugar que a gente vai É bom Eu falei Vocês não conhecem lá Ele falou Não A gente está fazendo Uma conexão aqui no aeroporto O próximo voo Vai demorar muito Então a gente Não quer comer dentro do aeroporto Estamos querendo comer Em algum lugar aqui fora Eu falei Não Aqui fora É perigoso Esse lugar que vocês estão indo aí É perigoso E tal Eu falei Ele falou Eu falei Certeza Aqui em volta do aeroporto São bairros perigosos E aí Eu falei para ele Eu dei dica para ele Tem restaurante assim 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 Assado E tal lugar Acabei levando o casal para lá Mas Então pessoal Fica a dica Eles não sabiam Eles falaram Que buscou No próprio No próprio Uber Sabia onde Onde tinha um restaurante próximo Lógico que o Uber vai dizer Que tem restaurante aqui próximo Porque Muitos desses Tem muitos desses bairros Que tem Tem restaurantes Mas é restaurante de bairro Não é restaurante E aí E aí o que acontece Eu não vou ficar aqui no aeroporto não Pessoal Eu só vim trazer vocês aqui no aeroporto Para vocês verem O que acontece Então chegou aqui Se você é de fora Está vindo para cá Para Campinas E vai fazer só conexão Mas quer sair do aeroporto Para comer em algum lugar Coloca sempre Um shopping Por exemplo Tem o Campinas Shopping aqui perto Tem o shopping das bandeiras Tem o shopping Dão Pedro Tem o shopping Iguatemi Tem o shopping O O O O O que mais ali É O Iguatemi Já falei Iguatemi O Galeria Shopping Então Tem outros Tem shops aqui Para você almoçar Se você Para você fazer uma refeição Se você Ah não Mas eu quero Num restaurante Não quero num shopping Então Tem o bairro do Cambuí aqui Que é um bairro Que tem Shopping Restaurantes Excelentes Né E é um bairro tranquilo E tal Que é um bairro ali Mais É Badalado Nessa questão de barzinho Restaurante Um lugar mais chique Né Mais Mais legal Né Agora nos bairros aqui em volta É mais perigoso É mais perigoso Tá bom pessoal Então é isso aí Eu quis mostrar aí Aqui o aeroporto Né A área de embarque ali em cima E aqui embaixo A área de desembarque Tá bom É Eu não vou ficar aqui Vou sair daqui Aqui A área de desembarque Aqui do aeroporto De Campinas Isso aí Bom pessoal Eu vou Encerrar o vídeo aqui Esse cara parou em fila dupla Aqui Por que que ele parou em fila dupla Você não tem vaga Pra poder É Você não tem vaga O cara parou em fila dupla ali Você não tem vaga Pra ele estacionar Vai levar multa Né Bom É isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Tô olhando aqui Pra ver O cara tá parado lá ainda Fila dupla ali E tem vagas Pra ele não precisar ficar Parado em fila dupla Tá certo Bom pessoal Deixa eu encerrar o vídeo por aqui Um abraço a todos vocês Deus abençoe Se você chegou até o final do vídeo Deixa o seu like Deixa Seu comentário Se inscreva também no canal Ative o sino de notificações Né E que Deus abençoe você Sua casa Sua família Te guarde aí Né Guarde seu familiar Te dê saúde Abençoe seu Seu trabalho E E até o próximo vídeo aí pessoal Um abraço Até mais Tchau tchau